Como é que é pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo do sem edição. Como já sabem, mais um vídeo sem edição. E hoje estamos aqui para, tipo, vamos ter uns episódios sobre futebol aqui no canal. E vamos começar por este. Vamos, tipo, já ouviram que elas sindem, tipo, Courtois versus Navas. Essa é a cena que vamos ver hoje. Tipo, eles estiveram a lutar pela titularidade do Real Madrid. Neste momento o Courtois é titular no Real Madrid. O Navas foi para o PSG. Não sei como é que se está a falar lá. Também acho que ainda não fez muitos jogos. Nem sei se já jogou. Mas vamos começar. Vou pôr aqui o vídeo a dar. Vamos ver. Isto começa com uma introdução. Quem é o melhor? É o que estamos a tentar descobrir. Este vídeo pode montar muito coisa. Ou uma introdução no Navas. Deixa eu ver. Ah, isto é só a introdução. E ainda não vai fazer defesa nenhuma. O Navas. O Navas, tipo, para mim é um bom guarda-redes. Tipo, ó. Ó, viram? Ó. Tipo, não é um guarda-redes normal que faz estas defesas. Ó, esta aqui, tipo, não sei se foi sorte ou não, mas uma boa defesa foi de certeza. Olha, esta é também, tipo, reflexo. Também reflexo. Foi boa. Ó. Ó, esta foi. E vejam onde é que ele foi buscar a bola. Caracas. Ai, esta aqui foi bem boa. Ai, olha meus reflexos. Ele é bastante bom por acaso. Tipo, ao início não gostava muito deles, tipo, como não eram uns nomes muito conhecidos, mas depois fui tipo, Courtois e Navas, eram uns guarda-redes tipo, no meio de topo. Viram? Isto aqui, grande defesa. Ai, esta aqui nem se fala. Ai meu. Que defesa. Ai, esta aqui também. Oh, vejam. Ih, ainda agarrou. Oh, esta aqui, tipo, defendeu. Ah não, mas defendeu, defendeu. Esta aqui, deixa eu ver. Ah. Ai, não, esta aqui foi uma defesa mesmo. Não sei se a bola ia a baliza, mas que ele defendeu, defendeu. Esta aqui não, esta aqui a bola ia fora. Não. Ai, a bola ia, grande defesa. Deixa eu ver. Ah, esta mais ou menos, mas foi boa. Esta foi boa. Esta foi boa, já. Esta foi boa, foi boa, é boa. Mais ou menos. Tipo, aquela cena, não é? Tipo. Ah, esta foi, já tinha dois jogadores à frente, bola super baixos, mas ele ainda conseguiu. Já, foi boa. Olha, mais uma boa defesa. Ai, parecia-me, de repente, parecia-me o Porto. Ai, ai. Ai, ai. Quase que o Coiso marcava um autogolo. Esta é mais ou menos, tipo... Esta aqui, acho que é aquela... Ah não, mas foi boa. Tipo, foi ótima. Olha. Olha. Defendeu. Tipo, penalti é sempre aquela cena. O guarda-redes pode ser bom ou não, se não acertar o lado. Vou perceber. Pessoal, enquanto está a dar o vídeo, não se esqueçam, deixem o like, subscrevam o canal e digam aí quem é que querem no próximo vídeo. Deixa eu ver. Mais ou menos. Ai, com caraças. Foi com a boca. Deixa ver. Ou... Ai, esta aqui foi mesmo... Ou foi sorte ou foi uma grande defesa. Deixa eu ver. Ah, mais ou menos. Esta aqui foi boa, já. Esta foi boa. Ai, que defesa. Ai, com caraças. Ah. Não foi mal. Tipo, foi bom. E aí, foi boa é bom. Agora que estou a ver, tipo, o Nava já salvou boa em vez do Real Madrid. Tipo... Estas defesas são... Oh, a defesa, tipo, deixou-lhes jogar sozinha, like. Oh. O guarda-redes está lá para isso, mas desfogo. Pronto, acho que isto agora acabou. Já está a dar, tipo, uma cena. Agora vamos para o Courtois, penso eu. Já precisa. Deixa eu ver. Já ouve-se de um jogo qualquer. Toma interessa. Pronto, já passámo, já passámo, já passou. Ya agora é do Courtois. Courtois que jogava no Chelsea, ya. Agora foi para o Real. Acho que agora vai dar umas do Courtois. no Courtois no Chelsea não é? no coisa no Real Madrid é um limpo tentado de defender muito bem mas oh isto aqui a cena é que a diferença entre eles é que tipo o Nava salta mais e o Courtois como é mais alto não faz tanto coisa oh tipo ele não manda aqueles Chelsea mas as defesas também são boas ai olha esta ai que defesa a cena é tipo a cena do guarda-reles é que a altura varia bem e como o Courtois é mais alto tipo não é obrigatoriamente mas isto tipo tem mais possibilidades de ser melhor guarda-redes oh ah não esta foi uma gota ai que defesa ui pessoal já está tipo tive aqui uma coisinha estavam ali a chamar-me para fazer uma cena mas pronto já está tudo despachado isto não foi um corte o vídeo continua a ser edição foi só uma pausa na gravação por isso vamos continuar olha boa defesa a cena do Courtois tipo ele é mais reflexo só porque ele não tem aqueles saltes tipo ir buscar bolas ao ângulo isso acho eu e há mais uma de reflexo e há mais uma de reflexo ah do de brunho não ai que reflexo olha lá olha o fogo já é um bom guarda-redes já é um bom guarda-redes a cena é tipo entrou em outro é difícil de escolher porque tipo é como um Ronald e Messi tipo a diferença é quase nenhuma só depois há sempre aquela cena olha olha o mestre defesa oh isto é boa tipo como ele é grande e tem bons reflexos tipo é um ótimo guarda-redes por isso é que eu coiso contra todo de certeza oh outra boa defesa acho que é mesmo não mas foi boa deixa eu olha tipo é a calcinha tipo reflexo isso acho que ainda não apareceu nenhuma que ele foi buscar o ângulo só tipo a segunda ou a terceira esta aqui foi sorte esta aqui foi boa ai viram o efeito daquela bola nem vi quem gostou oh grandes reflexos oh já é um bom guarda-redes oh esta acho que foi a primeira que ele saltou ou uma das primeiras oh ai que defesa se não é que ele não salta muito ele só se estica está muito mal na altura daquelas oh esta aqui foi mais ou menos tipo ele já estava no sitio praticamente já já foi boa foi boa oh eu vou ali a bater mesmo onde ele estava se ele estivesse mais um bocadinho tipo estava bem posicionado é isso que eu quero dizer oh ai que defesa ai esta aqui esquece olha-me este reflete olha-me o homem e olha-me o fogo ai cá a cena acho que é tipo estás a perceber oh tipo o Chelsea imagina o Courtois foi para lá tipo ele agora está naquela cena tipo como é uma equipa nova ainda não se habitua bem mas o real também acho que o Courtois está ao mesmo nível o real é que também o real é que também está boa coisa agora com o Hazard pode ser que se sabe mas por enquanto ainda não acho que foi há pouco tempo que eles empataram para as Champions tipo não sei olha pessoal se quiserem digam aí nos comentários tipo se este vídeo chegar aos 5 likes vou trazer um vídeo dos melhores momentos do João Félix agora é que me lembro e estava aqui tipo é coisa não sei se foi por aparecer alguma coisa do Atlético ei ei que defesa não sei se ia à barra mas foi se fosse golo era um grande golo mas olha o Deiser já o FIFA 20 também está bacana tem que ir por acaso ainda vou ver os vídeos bacanas do FIFA 20 deixa eu ver acabou talvez já acabou pronto pessoal este foi o vídeo tipo agora esperem só um bocadinho vou fazer outra pausa na gravação pessoal este foi o vídeo agora tipo digam-me o que é que acham tipo Courtois novas tipo para mim são os dois igualmente bons tem tipo os seus pontos negativos e positivos mas tipo eu houve muito tempo que preferi o Courtois mas neste momento para mim estão tipo empatados agora esta época pode ser que algum se revela melhor que o outro mas por enquanto são os dois bons vejo-me no próximo vídeo e tchau